E aí família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixamos mais uma vez o alçapão, como os pássaros estavam gostando de serem servidos aí no alçapão. Então a gente deixou mais uma vez e vocês não vão acreditar o que pegamos dessa vez. Mas como sempre, a gente sempre solta e queremos deixar aqui um comunicado importante que esse vídeo é de cunho educativo, a gente não prende e não maltrata nenhum animal. E como prova, você pode assistir até o final e verá. E também, antes de comentar qualquer coisa, a gente pede, assista o vídeo completo, entenda o vídeo, entenda o contexto para você poder comentar. Tem gente que não entra nem no vídeo, já comenta logo, já deixa sua opinião e não entende, não acaba sem entender o significado do vídeo. Qual é o significado? Educação ambiental. A gente não está aqui para fazer mal a nenhum animal e muito menos prender. Então fique no vídeo e você entenderá tudo. Você passará a ter um novo pensamento, uma nova forma de ver a natureza, cuidar e preservar. Então, deixamos aí o alçapão logo pela manhã cedo. Ele, quem nunca pode faltar? O mais bonito, o mais charmoso, o mais colorido, o famoso corrupião. E a fruta, o alimento que está aí, é a pinha. Ele também está em um pé de pinha. Então, olha só, ele saiu, já voltou o outro. Perceba que a coloração desse é diferente, é mais amarelada e a do anterior era mais vermelha. Então, vai deixando o like aí antes que você esqueça. E esse daí está mais desconfiado, mas eles gostam muito de comer essa fruta. E aqui no nosso sítio, a gente tem muitas árvores frutíferas e os pássaros gostam bastante. Olha, acabo derrubando ali um pedaço. Então, vamos ver aí. A gente vai pegar aí um pássaro diferente do outro vídeo, do vídeo anterior. E vocês verão junto com a gente. Então, fique no vídeo. E para entender o vídeo, você tem que assistir o vídeo completo. Porque esse vídeo, a gente chama a atenção para a importância de preservação da natureza e dos animais. Porque o que está acontecendo? Como todos sabemos, a natureza, ela vem sofrendo com a ação direta e indireta do ser humano. Muita gente, por ganância, acaba destruindo, derrubando, desmatando muitas árvores. E isso afeta todo o ecossistema da natureza. Até mesmo o oxigênio que nós respiramos. Então, as pessoas, por ganância, acabam fazendo isso. E a gente vem aqui, através dos nossos vídeos, chamar a atenção. E também educar para que alguma coisa possa ser feita. E outra coisa, se você gosta da natureza dos animais, você tem que aprender a cuidar deles. Como? Olha só quem já apareceu. Quem nunca poderia faltar. A sabiabranca. Então, mal sai um, já chega o outro. Dessa forma, você evitar fazer queimadas, pois pode sair descontroladamente, causar um grande prejuízo. Jogar lixo jamais, nem na natureza e nem nos rios. Quando você for para um lugar, que seja tomar um banho no rio, ou até mesmo no meio da natureza, das árvores. Todo o lixo que você levar, você traga de volta. Pois aquele lixo jogado lá, principalmente o plástico, ele acaba poluindo. E por muito, muito tempo. Inclusive, se algum animal comer aquilo, que ele não sabe o que é aquilo, ele acaba morrendo. Então, não poluir a natureza, nem os rios. E também, se você é amante de animais, se você gosta de animais. Não precisa você prender um animal, para você estar vendo ele todo dia ali, como se ele fosse um prisioneiro. A gente tem uma forma mais simples. É você fazer comedouros, bebedouros, próximo de sua casa, do seu sítio, da sua fazenda. E, dessa forma, você vai ter aqueles animais livres e próximos de sua casa. E, ainda mais, vai acabar ajudando eles, alimentando-os e dando água, matando a sede deles, né? Então, vai deixando o like aí, antes que você esqueça. Se você está gostando do vídeo, a gente tem certeza, porque o nosso vídeo é direcionado a quem gosta da natureza e dos animais. No nosso canal, a gente não mostra nenhum animal preso, a gente não prende nenhum animal, a gente não maltrata. A gente faz apenas esses comedouros e, às vezes, a gente coloca uma armadilha ou outra para mostrar a reação do animal. E, também, para mostrar, para chamar atenção, através do vídeo, para a importância de preservação da natureza e dos animais. Então, desde já, a gente, desde o começo do vídeo, a gente já fala que a gente não prende nenhum animal. E, tem gente que não assiste nem 5 segundos do vídeo, já vai comentando alguma besteira. Mas, antes de comentar qualquer coisa, assista o vídeo completamente. Então, como a gente, ó, a gente faz o seguinte, ó, nesse caso aí, a gente coloca o alimento aí e deixa o animal comer bastante, é matar sua fome. E, depois, é que eu ativo o alçapão. Já no finalzinho da tarde, que o animal já está quase para dormir, então, ele já tem comido, já tem bebido e não atrapalha e não maltrata o animal. Olha só. Vocês vão ver esse corrupião aí, alimentando o filhote aí. É impressionante e muito gratificante saber que eles estão reproduzindo aqui no nosso sítio. Vocês vão ver, fiquem no vídeo e acompanhem que vocês vão ver. É uma imagem muito linda. Então, ó, como vocês podem ver, o alçapão, ele está desativado. Então, ele não vai fechar agora de forma alguma, porque a gente coloca dessa forma para que o pássaro se acostume e possa se alimentar bastante. Todos os pássaros. E só no finalzinho da tarde que a gente vai e ativa ele e mostra o funcionamento e a soltura para vocês. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seu amigo. Olha só. Ele voou e já voltou novamente. É muito rápido. Eles gostam bastante de frutas. E aqui no nosso sítio a gente gosta muito de alimentá-los, né? Porque aqueles frutos que a gente não colhe, eles acabam colhendo, eles acabam comendo. Então, não desperdiça nada aqui. Sem falar que a gente tem outros comedores aí, como vocês podem ver, comedores com quirela de milho e alpiste para pássaros que comem sementes. Então, é, olha, vamos ver agora, vai ser agora, fique, olha, olha, tá vendo aí? O corrupião com seu filhote. O filhote, ele é o mais amarelado. A cor dele é mais amarela. E ele agora vai, olha, como é o filhote dele mesmo. Então, é muito gratificante saber que eles estão reproduzindo aqui no nosso sítio, livres na natureza, olha. Quando ele vai crescendo, ele vai ficando com essa coloração mais vermelho ou laranjado. Então, quando ele nasce, ele nasce com essa cor de preto e mais amarelado. Com o tempo vai mudando, mas é muito bonito, é uma cor muito chamativa. Esse pássaro também tem um canto muito bonito, muito apreciado. Inclusive, muitas pessoas acabam capturando esse animal para criar em cativeiro. Eu não tenho nada contra, mas eu não faço isso e não aconselho ninguém a fazer. Eu gosto de ver o animal livre e solto. Olha só, ele está ensinando o filhote a se alimentar. O filhote ainda está preguiçoso, mas ele está tentando ensinar, mostrar as frutas e como se alimentar. Também ele está ensinando, de uma certa forma, quais as árvores frutíferas que o filhote pode encontrar frutos. Então, é muito bonito ver a natureza se reproduzindo e sem o ser humano destruí-la. Porque cada dia que passa, a situação fica mais feia. Mas, tem muita gente que cuida, tem muito... Olha, acabou voando. Juntos somos mais fortes para cuidarmos da natureza. Cada um fazendo sua parte já está o suficiente. Então, vamos ativar o alçapão e vamos ver se vamos capturar esse belo, lindo pássaro e logo fazer a soltura. Olha em seguida, olha só. Olha só, já está ativo. Se ele pular, veja só. Ele está muito... Olha, já foi, já foi. E logo em seguida, rapidamente, a gente já faz a soltura para não estressar esse belo pássaro. Vai deixando o seu like, se inscrevendo aí e veja só a soltura. Tentem pegar ele para mostrar para vocês mais de perto, mas o bicho é muito bravo. E é isso aí. Foi embora e deixe o seu like, se inscreva no canal e muito obrigado a todos. Bye.